Fala pessoal que acompanha aqui o Porto Aeroflap e hoje estou aqui para trazer uma novidade para vocês. Nós estávamos conversando com os mecânicos da Azul, os técnicos de manutenção e também com o pessoal da Chefia aqui e nós descobrimos que a Azul está implementando um novo pacote nos seus aviões, uma atualização muito relevante que possibilitará aí que a Azul faça voo direto de Santos Dumont para Recife e tudo mais. Alguns aviões já receberam essa atualização, a NAC já certificou ela, então já está acontecendo, tá? Se vocês falarem, mas já está acontecendo e tal, já está acontecendo sim realmente, mas nós estamos mostrando na prática o que acontece aqui no Hangar e sim, não vão ser todos os aviões daqui que vão passar por essa atualização. Vão ser somente aviões do modelo A320neo, alguns deles. Então se inscreva no canal, curta o vídeo e roda a vinheta aí, editor, por gentileza. Quando você vai pedir um avião Airbus A320neo, você pode optar por algumas alterações nele, alguns opcionais. Você viu no vídeo do Wi-Fi que você pode citar por ter um opcional já de TV a bordo, ou ter o cabeamento, ou ter os reforços, enfim. Você pode optar por instalar isso antes do avião vir para a frota da companhia Opera Voos. Essa atualização que eu vou falar, que se chama Sharp, abreviadamente o nosso editor está colocando o nome completo aí na tela, e essa atualização significa que o avião recebe um pacote de otimização de performance, tanto em pousos como em decolagens, principalmente na questão do pouso, né? Para poder operar em pistas curtas. E aqui no Brasil a gente sabe que nós temos um problema bem grande, assim, que os aeroportos mais movimentados daqui são os aeroportos de Congonhas e Santos Dumontes. Estão entre os 10 mais movimentados. E no caso da Azul, ela concentra bastante as suas operações no aeroporto Santos Dumont, que tem uma pista ainda menor do que o aeroporto de Congonhas. Então, por causa desse motivo, a Azul decidiu investir um pouquinho de dinheiro e fazer uma atualização no pacote Sharp. Vale ressaltar para vocês, antes de começar esse assunto e tudo mais, que a Azul já encomendou seus aviões com esse tipo de pacote para poder operar em Congonhas e Santos Dumontes e outros aeroportos desse tipo, sem demais limitações de desempenho do seu avião. Só que o pacote anterior, que vem de padrão, de fábrica, e já é um opcional, hein? Mas que vem de padrão, ele tem um motor de 26 mil libras. Que é esse motorzão aqui, CFM Leap 1A. Só que esse aqui que está na minha frente é um motor de 26 mil libras, por enquanto, porque eles ainda não fizeram as atualizações nesse avião, mas ele está aqui em solo. Pode acontecer dele também receber atualização. O pessoal da Azul não gosta de abrir muito essa informação aí. Essa atualização que o pessoal está implementando é fazer uma modificação neste motor aqui que está atrás de mim, para ele poder, ao invés de ter 26 mil libras de empuxo máximo disponível, ele ter no total 29 mil libras de empuxo máximo disponível, que é um acréscimo já considerável, e que ajuda bastante a companhia aí a conseguir operar essas rotas, que nem eu falei anteriormente, de Santos Dumont para Recife, de Maceió para Santos Dumont, e concentrar literalmente todas as suas operações em Santos Dumont, sem precisar do aeroporto do Galeão. Acontece, pessoal, que conversando com os técnicos de manutenção, tem dois tipos possíveis de modos de realizar esse tipo de atualização nesse avião. Uma é se os mecânicos avaliarem que o avião pode receber essa atualização somente com o software, eles vão lá e carregam o novo software, que é o próximo vídeo que vocês vão ver no canal, já dando um spoiler para vocês, eles carregam o novo software com os novos dados, tanto de desempenho para a parte de freio, já é adaptado para ser freio em carbono, desde o pacote Sharp padrão. No pacote Sharp padrão, você também tem a questão dos spoilers, dos freios aerodinâmicos que ficam em cima da asa, que eles têm um ângulo maior de funcionamento para quebrar mais o fluxo de ar na asa. Temos também os materiais compostos em Honda e Kombi, na fuselagem e tudo mais, que diminuem o peso do avião e economizam aí cerca de 5 a 10 passageiros à bordo. Com essas alterações implementadas, o A320 Neo aqui, ele tem algumas nomenclaturas que podem identificar esse avião, inclusive você pode identificar se esse já é um avião atualizado, com a versão 2 do Sharp, com essa nomenclatura. O avião que ele tem a versão padrão, aquela que vem de fábrica, a gente conhece ele como A320-251N. 51 porque ele tem esse motor CFM, o avião que tem motor Pratt Whitney, ele tem uma outra nomenclatura. Mas o avião que tem 26 mil libras, ele tem essa nomenclatura de 251N. Já o novo avião que ele, enfim, tem essa atualização, ele tem a nomenclatura de A320-253N. Então ele já tem uma mudança na nomenclatura. Outra questão, quando você funciona o avião e vai no FMC, ele já tem essa atualização bem na tela de escrita, que o motor é um CFM-LIP-1A. Em vez de ele ser o motor 26, que é um motor antigo, atualização antiga, ele já é um motor CFM-LIP-1A-29. Além disso, os mecânicos, os técnicos de manutenção da Azul, eles colocam alguns adesivos no cockpit, indicando que aquela versão já tem uma atualização para o 29K, que ele chama, como ele chama a potência do avião aqui, no caso, um empuxo. Então eles têm essas identificações, duas internas que você pode conferir, e uma que você já pode conferir para ele não fly radar na sua tela. Ele já tem essas características, uma atualização já de software em relação à versão normal do A-Transit 20 Neo, que já vem com o pacote, para o avião entender que ele tem que trabalhar com aquele desempenho. E nessa atualização, nessa versão 2, vamos chamar assim, eles também implementam software, só que, neste caso, se a manutenção julgar necessário, eles vão retirar o motor, para a manutenção, eles vão tirar o motor do avião, mandar o motor para uma revisão, ver se está tudo ok com o motor, eles voltam com o motor, colocam no avião, então eles implementam esse tipo de atualização. Mas isso depende. Esse é o segundo modo de atualizar o avião. Só se a manutenção julgar, que esta aeronave aqui, ela precisa, realmente, de uma revisão do motor, antes de receber um aumento de potência, que é basicamente o que o pessoal conhece como chip de carro e tal, que você só muda o software do chip e você já ganha uma potência adicional no motor. Então o vídeo de hoje é esse, pessoal. Muito obrigado por assistir, se inscrevam no canal e até mais para vocês.